Amados e amadas, que Deus seja bendito porque nós estamos vivos e você me recebe na sua casa. Nós falamos no último encontro sobre o leigo à sua grandeza, mas hoje eu gostaria de dizer da minha gratidão aos leigos desta igreja de Teresina. Eu digo com toda a minha sinceridade sacerdotal, eu não conheço uma igreja que conte com leigos tão dedicados, tão devotados, tão igreja como os nossos. Em todas as nossas paróquias, os nossos leigos estão na frente. E não apenas nas paróquias, não. Você já olhou, já observou quanto serviço de promoção humana nós temos nessa igreja de Teresina? Quem é que leva em frente este trabalho? São os leigos. Eu queria lembrar de alguns. Você conhece, por exemplo, o nosso trabalho com aquelas pessoas que vivem e convivem com HIV AIDS? É um trabalho feito pelos leigos. Você conhece, por exemplo, o Centro Maria Imaculada, onde nós recebemos para tratamento quem sofre da rancenia? São os leigos que assumem? Você já ouviu falar, por exemplo, do Lar de Misericórdia, onde hoje nós temos mais de 30 pessoas com câncer, vindo de maneiras tristes e pobres de outras cidades? Quem é que cuida? São os leigos. Você já observou quanto trabalho essa igreja de Teresina tem graças a vocês, leigos. Vocês não são auxiliares dos padres, não. Vocês são protagonistas. Sem vocês, a nossa igreja não saía de cima do rastro. Nós somos igreja. Você, em ser leigo, não é inferior a mim que sou padre. Nós temos missão diferentes, mas nós somos iguais no amor a Deus. Deus nos ama com amor de predileção. Sem você, meu irmão leigo, sem você, minha irmã leiga, eu não sairia de cima do rastro. Se consigo fazer alguma coisa, é graças aos leigos da minha igreja de Teresina. Viva o leigo, viva a leiga e muito obrigado.